Olá, meu nome é Lucineide Mendes, tenho 39 anos, sou artesã há mais de 7 anos. Esse vídeo foi contemplado pela Edital Cultura Já, na Lei Aldibang, coordenado pela Prefeitura de São José do Egito e pela Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte. Venho aqui, através desse vídeo, mostrar um pouco do meu trabalho. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti